Neste vídeo vamos falar sobre Border Top Right Radius, que é basicamente essa propriedade que trabalha com o canto superior direito do nosso elemento. Mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades de CSS, então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né João? É isso aí, bora lá pra vinheta. Roda a vinheta. Essa propriedade CSS vai arredondar esse canto superior, lembrando do detalhe que nós podemos ter uma ou duas unidades de medida aí, onde nós temos essa curvatura, a curvatura do Radius ela pode ser uniforme ou eu também posso personalizar essas informações. Se nós não informarmos duas informações aqui pra curvatura do Border Radius, ele vai copiar um valor pra deixar igual pros dois, aí ele faz uma curvinha bem uniforme, bem perfeitinha. Sobre os valores possíveis, podemos colocar o Length, ou seja, qualquer unidade de medida, como você tá vendo entre colchetes, eu posso passar o segundo parâmetro, onde eu tenho o início da curva do Radius e eu tenho o final dela. Se eu não colocar nada, o valor padrão é zero, então ele fica quadrado, então não tem ali a curva nos cantos arredondados, e eu posso tornar a herança explícita com a palavra Inherit. Lembrando também que se eu usar a palavra Initial, eu vou forçar ele a reiniciar pro valor que é zero, que é o valor padrão. Por padrão, ele não recebe herança do elemento pai, então se uma div ou qualquer elemento estiver dentro de outro que tem o Border Top Right Radius, ele não vai passar de pai pra filho automaticamente. Preciso chamar isso via Inherit. Bom, vamos ver o exemplo no código pra ver como aplicar o Border Top Right Radius. Vamos lá, vamos pro VS Code. Aqui dentro, vamos aproveitar o último exemplo, o Border Top Left Radius. Vou apertar aqui o Ctrl Shift S pra duplicar esse arquivo e salvar aqui como Border Top Right... Opa, ficou tudo maiúsculo. Right, minúsculo. Right Radius. Right Radius. Aqui basta a gente, obviamente, mudar pra Border Top Right Radius. E aqui a gente vai fazer um detalhe novo, ó. Vou colocar aqui uma div aqui dentro. E essa div aqui, a gente vai fazer o seguinte. Card, a div, ou seja, o filho direto aqui que é div, ok? Vou colocar... Vou copiar isso daqui. Eu vou mudar essa cor pra um red. E o tamanho vai ser uns 200 pixels. Vou copiar essas três linhas pra centralizar também o conteúdo dessa div no meio. Certo. Beleza? Uhum. Vamos lá pro navegador, Open with Live Server, tá lá. Canto arredondado do lado direito superior da nossa div. Como a gente utilizou aqui dois valores. Então, veja, 50 e o 10. Você vê que ela não está perfeito. Canto arredondado. Se você utilizar um valor só, por exemplo, 50% pra ficar redondo perfeito. Ou então, em pixels, se tem 500 por 500, 50% seria 250 pixels. Também você vai ter o canto arredondado perfeitamente. Veja que nós temos uma div que é filha desse elemento e ela não herdou automaticamente a borda redonda, como você pode ver aí. A menos que você venha aqui e fale que o border top right radius dele é inherit. Inherit. Ou seja, eu quero explicitamente que você herde a mesma configuração que tiver aqui. Só que olha o detalhe. 250 é muito mais do que 50% desse daqui. E aí, você vai ver que como ele estoura, como ele passa do tamanho, você tem aqui como se fosse um quarto de uma pizza, no caso. Exatamente. E não só 50% da curvatura que ele herdou. O que seria diferente... Essa pizza tem molho de tomate. Exatamente. O que seria diferente se eu colocar 50%, porque agora é uma medida relativa. Então, 50% de 500 é os 250 que tinha aqui. Mas pra 200... Pra 200 é 100, que é o Inherit que vai fazer aqui. Então, eles vão ter a mesma aparência no final das contas. Não tem mais aqui um quarto de uma pizza, mas só um canto arredondado mesmo aqui. Um quarto arredondado desse quadrado. É isso aí. Nessa aula, você viu como trabalhar com o border top right radius. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí em algum grupo de desenvolvimento, algum grupo aí nas suas listas de contatos. E a gente se vê num próximo vídeo. Se inscreve no canal. Tem vídeo aqui, ó. Até lá. Até lá. Até lá. Tchau.